Vai começar, 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 começar a putaria Vai começar a putaria, vai começar, começar a putaria A lourinha também vem, a pretinha também vem, bem vem, bem vem Agora vai dizer que parei sagre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô levin, tô levin, tô levin, tô levin, levin, levin Em cima do pau careca Sarraca xereca Sarraca xereca Sarraca xereca Em cima do pau careca 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 Em cima do vain a CIDADE NO BRASIL Obrigado.